Amém. Irmãos, a paz do Senhor. Vamos colocar de pé, vamos abrir as nossas Bíblias. Eu sei que a programação era um pastor brasileiro estar aqui, mas eu fui pego de surpresa tanto quanto os irmãos. Não deu para ele chegar, o pastor Walter, muita chuva. Mas amanhã ele vai estar lá no seminário. Hoje vocês vão ter que tolerar, engolir, né? Não foi culpa minha. Está muito alto, não? Então, vamos lá. Primeiro Livro de Reis, capítulo 19, a partir do verso 8. Primeiro Reis, capítulo 19, a partir do verso 8. Amém? Vamos lá. Vai estar escutando aí no xilapa, xilapa. Verso 8 diz assim. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, Que faz aqui, Elias? E ele disse, Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse, Sai para fora e ponte neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia, Que faz aqui, Elias? Amém? A igreja pode estar assentada. Meus irmãos, o texto que nós lemos fala um pouco da vida do profeta Elias. Elias, um homem valente, usado pelo Senhor, Deus maravilhosamente fez milagres, operou maravilhas através do ministério do profeta Elias. A ponto do adversário, do inimigo das nossas almas, se levantar de uma forma tão grande sobre a vida dele. Elias enfrentou uma luta muito terrível, uma perseguição muito grande. A ponto de fazê-lo desanimar em uma das provas. Esse momento aqui, Elias estava sendo provado por Deus. Falaram que iria matá-lo. A esta hora, amanhã, Elias não viverá mais. E essa afronta chegou nos ouvidos de Elias. E ele partiu. Largou tudo, foi embora pelo deserto. E agora Elias, já cansado, já praticamente entregando os pontos, podemos dizer, deitou debaixo de uma árvore e ali ele desejou a morte. Sentido esquecido, humilhado, perseguido, abandonado. E quando ele dorme, o Senhor envia um anjo a ele. E esse anjo traz em suas mãos uma botija de água e traz pão. No verso que? No verso 9, no verso 6, fala exatamente isso. O cansaço de Elias era tão grande que ele comeu aquele pão trazido pelo anjo, assado nas brasas, ele tomou a água e voltou a dormir. E ele foi acordado de novo pelo anjo. Elias come e bebe de novo. Porque você tem um caminho pela frente. E essa caminhada vai ser longa. E ele fez isso. E o verso que nós começamos a ler, fala exatamente depois que ele havia sido despertado pelo anjo pela segunda vez. Já comido, e agora ele começa a caminhar. E nessa fuga de Elias, ele esconde dentro de uma caverna. E dentro dessa caverna, Elias, com o mesmo sentimento, com a mesma preocupação, e ali o Senhor começa a falar com Elias. E ele usa até seus argumentos, Senhor, eu tenho sido muito zeloso, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derrubaram os teus altares, mataram os profetas, a espada, e eu fiquei só. E buscam a minha vida para matar. E ali, naquele momento, o Senhor começa a falar com Elias. O Senhor começa a mostrar para Elias, por certo, o projeto de Deus para a vida dele. A posição do servo. O que o servo precisa ter? E meus irmãos, na vida em que nós vivemos, O servo de Deus, ele precisa ter exatamente isto que foi trazido para Elias. Pão e água. É isso que nós precisamos guardar. É isto que o servo de Deus precisa ter na sua caminhada. Porque nós vivemos neste mundo, nós passamos por este mundo, Porque a nossa caminhada é longa. Nós temos uma eternidade nos esperando. Nós estamos aqui, sofrendo como Elias sofreu, Sendo perseguido como Elias foi perseguido, Sendo rejeitado, sendo abandonados. Mas o que nos aguarda é algo muito além. É algo muito maior, que o homem mundano não imagina o que Deus tem preparado para nós. Então nós não podemos viver aqui, nesta vida, Guardando nada mais a não ser a nossa experiência com Deus. Porque o Senhor tem o sustento para nós. O Senhor tem exatamente o que nós precisamos. O pão fala do Senhor Jesus, Fala da Palavra de Deus. A água, fala do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos faz, É o Espírito Santo que nos leva, É o Espírito Santo que nos leva a buscar a santificação. É o Espírito Santo que nos leva a crer em Jesus. É o Espírito Santo que nos leva a crer na Palavra de Jesus. É o Espírito Santo que nos leva a ter experiências com Deus. É o Espírito Santo que nos faz ouvir a voz do Senhor. Não é nada que o mundo oferece. Não são as riquezas dessa vida. Não são as alegrias passageiras dessa vida. Não é aquilo que o mundo proporciona para nós. Mas aquilo que vai nos fazer caminhar rumo a essa eternidade, São as nossas experiências com Deus. Estarmos sendo alimentados pela Palavra de Deus. O ouvir a voz do Senhor. Meu irmão, não existe experiência maior para o homem Do que ouvir a voz de Deus. Foi isso que Elias ouviu. Ele ouviu a voz do Senhor. Não existe coisa melhor para um servo de Deus, Para um crente, para um novo convertido, Para alguém que está desesperado aí fora, Para alguém que está a ponto de tirar a sua vida, Do que ouvir a voz de Deus. Não existe coisa maior do que isso. Sabe por quê? Porque quando você ouve a voz de Deus, Você fica marcado por ela. Quando você ouve a voz de Deus, Algo muda em você. Você não tem dúvida daquela experiência. Você não tem dúvida nenhuma de que foi Deus que falou com você. Sabe por quê? Porque Deus nos conhece. Deus sabe detalhes das nossas vidas. Deus nos acompanha. Deus sabe. Foi Ele quem nos criou. Ele sabe do que precisamos. Ele sabe do que estamos passando. Ele conhece minutos, segundos da nossa vida. E não existe nada melhor do que ouvir a voz do Senhor. Porque quando Deus fala conosco, Ele fala no profundo dos nossos corações. Ele fala aquilo que está nos atribulando. Ele fala claramente aquilo que está nos incomodando. Ele fala exatamente aquilo que nós estamos sentindo. Porque a voz de Deus é dessa forma. Não existe nenhuma outra forma Para nós chegarmos ao Senhor A não ser pelo convite de Deus. E quando Deus fala conosco, Você nunca mais esquece. No dia que você tiver A sua primeira experiência com o Senhor Em ouvir a voz do Senhor Você nunca mais esquece. Você pode até amanhã, depois Largar o Senhor. Mas você nunca esquece De que um dia Deus falou com você. Você nunca esquece do seu chamado. Você nunca esquece da sua primeira experiência No dia que Deus se revelou a você. No dia que Deus mostrou a você Que Ele é o Senhor da sua vida. No dia que você Realmente saiu Da presença dEle com paz. Não é essa paz que nós Ouvimos falar aí fora, não. Pregada pelos líderes mundiais Pregada pelos governantes, não. Aquilo que eles querem Proporcionar Aquilo que eles Entendem O que é paz. Mas a paz que nós Encontramos na pessoa Do seu Jesus A paz que nós Encontramos quando Subimos à casa do Senhor A paz que você Recebe quando você Ora ao Senhor Essa paz, sim. Ela acalma os nossos corações Essa paz Ela nos fortalece Essa paz Verdadeiramente Ela traz segurança Para nós Porque essa paz Ela vem de Deus Na pessoa do seu Jesus E o homem Ele pode até um dia Esquecer Abandonar Largar Negar a Jesus Mas ele nunca Esquece Do chamado dele Encontro Seja ele Onde for Às vezes Num leito De um hospital Né? À beira da morte Às vezes Ali nos seus últimos Segundos de vida Depois de um acidente De automóvel O que for O momento que o Senhor Encontra a sua vida O momento que ele vai Ele abraça Sua alma O momento que ele vai Ele tira Ele tira Sua preocupação E você descansa Nele Essa experiência Ela é marcante Para nós Essa experiência De ouvir a voz Do Senhor Somente os verdadeiros Servos fiéis Podem ter Ninguém conhece Isso aí fora Ninguém conhece Ouvir a voz Do Senhor Difícil Mas é real Para o mundo É impossível Para o mundo É loucura Mas para nós Não Isso Deus Isso acontece Todos os dias Nas nossas vidas Essa é a nossa experiência Essa tem sido A nossa experiência É isso que nos fortalece É isso que nos faz Voltar Sempre à presença Do Senhor É ter a certeza De que Hoje à noite Eu vou no culto E Deus vai falar comigo Hoje eu vou orar O Senhor Na minha casa Hoje eu vou dobrar Os meus joelhos Hoje eu vou cantar Uns louvores Sozinho Dentro do meu carro De um trabalho Para o outro Saindo de casa E Deus vai falar comigo Eu vou ter um dia seguro Na presença de Deus Isso para nós É um É tremendo isso Ouvir a voz Do Senhor Interessante Que o salmista Ele um dia Ele tentou Em palavras Expressar isso Ele tentou Em palavras Colocar Em palavras Aquilo que ele sentiu A experiência dele Com Deus Ele falou assim Olha A voz do Senhor É poderosa A voz do Senhor É cheia De majestade A voz do Senhor Quebra os cedros O Senhor Quebra os cedros Do Líbano E ele os faz Saltar Como um bezerro Ao Líbano E Sirion Como os novos Servos A voz do Senhor Separa As labaredas Do fogo A voz do Senhor Faz tremer O deserto A voz do Senhor Faz tremer O deserto De Cades A voz do Senhor Faz parir As servas Desnuda As branchas E no seu templo Cada um diz Glória Meus irmãos É tremendo isso A experiência desse servo Ele tentou Aí dizer Em palavras O que é Ouvir a voz do Senhor A voz do Senhor É tremenda Né A voz do Senhor É É majestade Sabe por quê? Porque é isso que ele sente É isso que ele sentiu Quando ele ouviu A voz do Senhor Agora nessa noite Quero perguntar aqui Você já ouviu A voz do Senhor? Você tem ouvido A voz do Senhor? Deus tem falado com você? Você tem sentido isso? Essa segurança? Essa certeza? E essa tranquilidade? Em saber que Deus É o seu Senhor? Se você não tem ouvido Se você já ouviu no passado E não tem ouvido mais Nessa noite Deus quer falar com você Nessa noite Deus quer se revelar a você Como ele fez no passado Ou como ele nunca fez antes Você nunca ouviu a voz do Senhor Basta você Nesta noite Abrir o seu coração E falar Senhor Eu preciso Eu quero ouvir a tua voz Eu quero ouvir o meu nome Sendo Chamado Senhor Eu quero ter a certeza De que o meu nome está escrito No livro da vida E isso Só o Senhor pode fazer Nós Não temos Esse poder Nós não temos Esse privilégio De fazer isso Por mais que nós Queiramos fazer Não podemos fazer Porque isso Está nas mãos de Deus Mas nessa noite Você pode ouvir A voz do Senhor E você vai ter a certeza Quando ele falar com você Sabe por quê? Porque Deus não fala de qualquer forma Como aqui Elias Não é? Elias pensou que Deus Estava num forte vento Um vento forte Que fendia os montes Que quebrava as penhas Diante da face dele E Deus não estava nisso E depois passou o quê? Passou um terremoto E também Deus não estava Num terremoto E depois passou um fogo Deus também não estava No fogo Está onde é que Deus estava? Numa voz mansa e delicada E foi nesse momento Que Elias entendeu Que era Deus falando Verdadeiramente E nessa noite Deus quer falar com você Desta forma De uma forma De uma forma mansa E de uma forma Delicada É assim que Deus Trata com o homem Deus não trata com o homem Na base do fogo Na base do terremoto Na base da força Na base da fúria Não Deus não olha Para a nossa vida Dessa forma não Deus não nos vê Dessa forma Deus não tem O poder de Deus O poder de Deus A graça de Deus A misericórdia de Deus É muito maior Do que tudo isso Que nós vemos aí E quando ele fala Conosco Ele fala com a voz Mansa e delicada É assim que Deus Quer falar com você Nessa noite E quando ele falar Com você Você vai saber Que foi ele Se alguém Está falando com você Dessa forma Através do vento Através do terremoto Através do fogo Não é Deus falando Deus não trata Aquele que ele criou Deus não trata Aquele que ele Colocou neste mundo Deus não trata Com o homem Dessa forma Mas Deus trata Com o homem Com amor Com graça Com misericórdia Foi isso que Elias recebeu Era isso que ele precisava Elias estava lá Com medo Desesperado Pedindo para morrer Não é Sendo abandonado Por todos Mas quando Deus Se revelou a ele Ele teve a certeza De que Deus Estava com ele Ele não estava Mais sozinho Ele não estava Mais sendo Perseguido Sozinho Ele não estava Mais prestes A morrer Sozinho Mas ele Entendeu Que tudo Que pudesse Acontecer Com ele Deus estaria Com ele E é isso Que nos alegra Em saber Que as lutas Estão aí As provas Estão aí E o que nós Iremos levar Conosco São as nossas Experiências Não são as coisas Que nós acumulamos Não é aquilo Que nós buscamos Nesta vida Não Mas o que vai Nos fazer Chegar no altar Do Senhor São as nossas Experiências De ouvir A voz do Senhor De ouvir Essa voz Mansa e delicada Da forma Que Deus Fala com você Da forma Que Ele Fala comigo No momento Que nós vivemos Não é o momento Do fim No momento Que vivemos É o momento Do fim E muitos Pensam nisso Muitos Estão preocupados Com esse momento O Senhor mostrou Que nessa noite Em particular Um homem Que Ele tem Juntado Suplimentos Porque Ele sabe Que o fim Do mundo Está chegando Ele sabe Que o fim Está próximo Mas Ele não tem O entendimento Então Ele procura As coisas Do mundo Para poder Suprir as suas Necessidades Mas nessa noite Deus está dando A Ele Uma experiência E o que você Precisa Não é guardar Nada deste mundo O que você Precisa É ter isso daqui Olha O pão Que é a palavra De Deus Que é a água Que é a bênção Do Espírito Santo Porque é com esse pão E com essa água É com a palavra De Deus E com o Espírito Santo Que você vai poder Discernir E que você Vai poder Entender Quando é Deus falando Com você Porque o homem Quando ele está cansado Ele não entende As coisas Mas quando ele está Com a Com a sede Saciada Quando ele está Com a fome Não é isso? Suprir Aí sim Aí ele entende A voz de Deus Aí ele está Apto A ouvir Essa doce voz Mansa e delicada Que fala Aos nossos corações Nós vamos ouvir Louvor E você vai Nesta hora Estar Falando com o Senhor Se a experiência Que você teve No passado Ficou no passado Nesta noite Deus quer renová-la Deus quer mostrar A você Que ele ainda é O Senhor Da sua vida Ele é o Deus Dos deuses Senhor Senhor Jesus Amém. 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 Muito assim vai ao que pode pensar. Amém. Amém. Vamos colocar de pé mais uma vez. E sucedeu que ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se a entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia, que faz aqui Elias? As pessoas às vezes querem ficar escondidas nas cavernas Muitas pessoas se escondem O que é ficar escondida dentro de uma caverna? É você se prender a uma luta, a uma dificuldade, a um orgulho Não é isso? É isso Muitas pessoas vivem assim Elisa aqui, dentro da caverna, estava lá, cheio da sua razão Todos me abandonaram, todos abandonaram o Senhor Só eu estou sozinho aqui, se achando Dentro da sua humanidade aqui Elisa se achando o melhor do que todos E abandonado E muitas pessoas vivem assim Dentro das suas cavernas Com seus problemas Valorizando muito as dificuldades Valorizando muito aquilo que se adquire nessa vida Mas quando Elisa saiu Aí ele ouviu a voz do Senhor O Senhor perguntou O que faz aqui, Elias? Sabe por quê? Porque o homem não foi feito para viver dentro de uma caverna, não Lázaro estava dentro lá de uma caverna Morto já Muitos dias Jesus Chegou E disse Sai pra fora O homem foi feito para viver livre na presença do Senhor O homem foi feito para viver Ouvindo a voz do Senhor Tendo comunhão com Deus Ouvindo como Adão e Eva Ouviam a voz do Senhor lá no paraíso Todos os dias O homem foi feito para ter livre acesso A presença do Criador O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo? Onde você está? Valorizando as lutas Valorizando as dificuldades Valorizando o orgulho Larga isso para trás Venha viver, olha Livre na presença do Senhor E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Nós somos livres, irmãos Nós somos libertos O Senhor Jesus já mora nos nossos corações Já venceu as nossas batalhas Hoje você pode, olha Erguer a sua voz e glorificar o Senhor livremente Nós não temos mais nenhum Nenhuma ligação com o mundo A escabridão Não Somos livres Para glorificar a esse Deus maravilhoso Somos livres para ouvir a voz do Senhor E entender Que Ele nos ama E viver Esse projeto de salvação Vamos ter uma palavra de glorificação ao Senhor Amém Porque Senhor a Tua voz Deus nos traz o alento Amém Deus nos traz o amor Que nós precisamos Amém Deus nós te louvamos Porque Tu és o verdadeiro amor Amém 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 Senhor Deus te abençoo o Senhor Senhor Deus receba o nosso culto Senhor O nosso louvor E leva-nos em paz E leva-nos em paz Levantamos um clamor Em favor do seminário de amor Em favor do seminário de amanhã Pedimos ao Deus que nada Que possa roubar a nossa bênção Que possa roubar a nossa bênção Que possa roubar a nossa bênção Em nome de Jesus Nós pedimos que Tu venha a desfazer Todo o empecilho Todo o obstáculo Toda a barreira Toda e qualquer dificuldade E que nós possamos amanhã E que nós possamos amanhã ouvir a Tua voz Possamos nos render a Tua voz Dar ouvidos a Tua voz Senhor Que possamos aprender os Teus mistérios Leva-nos em paz Que tenhamos uma noite na Tua presença A oração que fazemos em nome de Jesus Em Teu nome dizemos Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus O nosso eterno Pai As doces eternas consolações do Espírito Santo Sejam derramadas sobre todos nós Agora e para todos sempre Amém Amém Os irmãos podem estar assentados Somente alguns avisos sobre o seminário O seminário vai começar Às nove horas com o café da manhã Então os irmãos Daqui na igreja ao local É uma hora e vinte mais ou menos Se você colocar no GPS Vai dar mais ou menos uma hora e vinte de trajeto Então os irmãos Diminuam isso E você vai ver o horário que tem que sair de casa O seminário vai começar às nove com o café A primeira aula começa às dez Vamos ter duas aulas na parte da manhã O almoço e duas aulas na parte da tarde E o encerramento Não iremos ter cultos Aqui de manhã e nem à noite Então os cultos de manhã estão cancelados E também nas igrejas aqui da Flórida Amém Se você ainda não deu o seu nome Se você ainda não tem carona para ir Nos procure Ainda nós podemos Ajeitar ainda a carona Ou ver ainda Se você pode ir no seminário Amém Sim Pergunta O endereço Nós vamos passar nos Vamos passar nos grupos Tá Você ainda Já está no grupo Então tá Se você não tem Nós vamos caminhar no seu grupo Às vezes foi mandado em um grupo Mas como nós temos três grupos Vamos pedir que os capitães Passem Postem esse endereço Né Nos grupos Pagamento Pode ser feito aqui Melhor Porque amanhã Todo mundo quer participar do seminário Né Então Qualquer Pagamento Tudo que possa atrasar amanhã O evento Vamos fazer aqui agora Certo O bom é que os irmãos chegam um pouco mais cedo Para conhecer o local Né Fazer o seu registro Pegar o seu crachá Certo Pastores Passou sábado Algum aviso Alguma coisa Amém Alguma pergunta mais Pergunta é boa Né Porque Este pergunta Se resolve fácil Todo mundo está indo aqui no seminário Amém Isso aí É bom Seminário é bom Sim Pronto O irmão de Wilson ali tem vaga no carro dele Né Se alguém precisar de carona Duas vagas estão ali disponíveis Disponível ali Aqui também tem mais duas O Elias tem mais duas Pronto Bingo aqui né Dois Amém Então os irmãos se programam Né É até bom evitar muito carro né Os irmãos Divide aí a gasolina O que for E vai Pronto Ajuda aí os irmãos Amém A paz do Senhor Já a oração Estamos à disposição Para orar com os irmãos O que você disse? O que você disse? Obrigado.